Não tenho qualquer dúvida, o Passos tem estado bastante bem, tem sido uma equipa que tem demonstrado que tem princípios bem definidos, que tem organização, que sabe o fazer à bola quando a tem na sua posse. Não fomos hoje tão agressivos nesse sentido que nós queríamos, não foi uma equipa com tanta profundidade como nós queríamos, apenas conseguimos fazer nos primeiros 15 minutos, como disse há pouco. Agora, temos consciência de que faltam 5 jogos para terminar o campeonato, temos 3 jogos em casa, 2 fora, queremos manter aquilo que nós fomos criando e que neste momento é um facto que é o Passos Ferreira em casa está forte, não vamos desperdiçar pontos em casa e procurar fora sermos mais competentes. Sendo assim, e tendo em consideração que temos 3 jogos em casa, não temos dúvidas que o Passos vai garantir a manutenção e até porque na tabela classificativa nós não olhamos só para a manutenção. Vamos tentar chegar o mais acima possível para fazermos um campeonato condizente com o clube Passos Ferreira.